São João da Moda é no blog do Bruno Muniz. Transmissões todos os dias através do Instagram, Facebook e Youtube. Apoio, Take Bar e Restaurante, Lis Bambini, Novo Atacarejo, Matheus Assistência, Rocha Veículos, Baga Baga Home Outlet, WG Aviamentos, Floricultura Flor de Cheiro, Nina Flor Langerie, AJ Atacarejo, Boa Vistense Motopeças, Clínica Doutora Ruth Muniz, Mandacaru Açaí Teria, Look Fitness, Blu Sun Energia Solar, BR Polo Shopping, Dê Ousado, Quero Sandálias, Farma Fácil, Autoescola Trânsito VIP, Bestnet Telecom, Cuscuz e Cia Capibaribe, Etiqueta Hotel, Etiqueta Boutique, Camboriú, Iron Bikes, Sign Digital, Decente Life E agregue comunicação, agregando valor ao que é seu. São João da Moda no blog do Bruno Muniz. É muito mais forró na sua tela.